Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo! E hoje galera, a gente vai tá fazendo um vídeo rapidão aqui pra vocês abrindo as lhamas lunar, beleza rapaziada? Eu tô com alguns cupons ali, com 12 vai me dar 24, 25 lhamas aproximadamente. E eu espero que vocês curtam esse vídeo galera, vamos ver se eu tenho sorte com algumas coisas, eu quero colocar no livro muitas coisas, porque eu não joguei nesse evento, então eu não tenho nada do evento do ano novo chinês, beleza? Então se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like aí, e se os conteúdos que eu tô trazendo pra você galera, tá dando muito resultado aí, principalmente nas construções de defesas de escudo aí, eu espero que você deixe o like aí e se inscreva no canal que vai me ajudar bastante. Outra coisa galera, se não tiver apoiando ninguém na loja, vem aqui ó, na sua loja de itens, em apoie um criador, coloca a tag Jair Fernandes-YT, aceita que dessa forma você vai tá me ajudando demais, beleza galera? Então vamos aqui ó, vamos resgatar, né? Vamos resgatar as lhamas aqui, né? Vamos abrindo uma por uma pra não correr aquele risco de ficar vindo duplicado, vamos dar uma olhada aqui se eu vou ter sorte, todo mundo torcendo junto comigo aí pra vir bastante coisa lendária, e eu consegui colocar bastante coisa no livro, porque... E fazer alguns testes também, né? Eu queria testar algumas coisas do evento, já ganhamos aqui uma que eu queria testar, essa aqui é uma das que eu queria testar, vamos deixar isso aqui do jeito que tá, confirmar, beleza? É, vamos resgatar mais uma, galera sempre abram uma de cada vez, tá? Pra não correr aquele risco de ficar duplicando muita coisa repetida, então abram sempre uma por uma, tá? Não precisa ter pressa que você não vai perder de qualquer jeito, vai abrindo uma por uma tranquilo, Vamos ver mais um lendário? Caramba, cara! Fizem controle de proteção, olha, tá vindo? Já deu sorte, hein, galera? Duas lhamas, dois itens lendários. Vamos para a próxima aqui, né? Já abrimos duas, vamos pra terceira lhama. Tá vindo umas coisinhas normazinhas ali, que são os lixos, né? Que a gente já recicla. Plano raro, raro, raro. É, tá com cara, é, agora não vem lendário não, veio um épico aqui já, né? Veio a bazuca épica, beleza, vamos deixar ela ali. O resto vamos reciclar. Vamos já abrir mais uma lhama aqui, né, galera? Torcer aqui pra vir bastante coisa lendária, né? Torcer pra não vir coisa duplicada também, Que se a gente for abrindo uma por uma aqui, a chance de ficar duplicando o item diminui. Perigo anti-protesto, caçadoras de cabeças e estilhaços, beleza. É, por enquanto tá 50%, né? Dois lendário, duas lendárias, duas deu item lendário e duas não deu item lendário. Vamos continuar aqui abrindo, né? Vamos pra quinta lhama. Por enquanto 50% de aproveitamento, né? Vamos torcer pra vir mais um lendáriozinho aqui. É, vai vir lendário. Tem lendário nessa aqui. Mais uma repetida. Bom, fico com uma, ponho a outra no livro. Mas já duplicou item, né? Então, o que a Epic diz lá que abria, assim, a chance de duplicar, Que eles disseram que não ia ter, não existe, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas, vamos continuar, né, galera? Vamos continuar aqui que não tem problema. A gente continua do mesmo jeito. Vai vir épico, né? Veio muito plano de herói ali, ó. A gente já desconfia. Perigo anti-protesto tem dois. Esse aqui, Fungarell, Redemoinho, tem um. Vamos pegar esse aqui, que aí fica dois pra cada lado, né? Vamos lá. Vamos já reciclar o que dá pra reciclar. O resto a gente põe no livro de coleção, né? Vamos ver aqui. Já vamos abrir mais uma. Por enquanto, 50% ainda, né? Três deu lendário. E três não deu lendário. Essa aqui tá vindo muito plano épico. É, essa aqui vai dar épico. Não, capaz de dar lendário ainda, viu? Não. Épico. É, podia ter dado algo, né? Vamos ver. Qual que eu vou pegar aqui? Ahn... Vou pegar a espada. Vamos pegar a espada, né? Vamos pegar a espada. Vai tudo pro livro, esses planos épicos também, né? Não vou usar nada. Vamos abrir mais uma aqui. Vamos ver se vamos ter sorte, né? Com isso aqui. Vamos lá. Ah, lendário. Não veio lendário e veio outro repetido, velho. Caramba, Epic Games. Aí me trola, hein? Aí me trola Epic Games desse jeito. Que isso? Vamos pra mais uma aqui. Agora já começou a rodar o negócio, né? É 75% já, hein? 75%... É. Lendário. Veio a AR, né? Que por ser um rifle semi-automático Já não... Não vai ser aquelas coisas. Mas a gente faz um reviewzinho lá e testa ela, né? Que às vezes tem gente que não tem nem... As armas boas e pega essa aqui E ela já dá uma ajuda lá, né? Então vamos... Vamos antecipar aqui o negócio. Vamos ver... Vamos pegar essa 12 aqui, né? Pegar a 12. Bom, já deu também, né? E dois sobreviventes épicos. O resto a gente recicla. Ainda temos mais... 14 lhamas ali pra abrir. Vamos ver essa daqui já também. Vamos ver... Cadê os itens lendários? Eu quero os heróis lendários pra... Pra ver, meu. Só fica vendo essas coisinhas épicas aqui, ó. Desse jeito aqui não... Não dá. Abrindo uma por uma assim, tá vindo repetido. Se eu soubesse, eu abri tudo de uma vez. Bom, mas... Vamos continuar, né? Vamos continuar como tá aqui. Que uma hora ou outra brilha um... Uma sortezinha ali. Vem um item lendário pra gente. Que não seja o que a gente já tem, né? Essa 12 aqui eu já tinha. Eu escolhi ela no Freonite. Vamos continuar aqui. Mas agora eu já posso pôr no livro, né? Vamos já... Ver o que veremos aqui. Agora já começou a voltar meio que 50%, mas agora vai vir épico, né? De novo. Caramba, tá vindo bastante coisa épica, hein? Tá vindo bastante coisa épica na lhama, hein, galera? Além do evento... É... Eu não joguei, mas eu fiquei sabendo que as armas... São... São mais ou menos, porque a maioria é semi-automática, né? E são presas nos elementos de fogo e físico. Então, são armas meio que específicas. Perigo, anti-protesto. Veio lendário. Talvez eu não tenha no livro. E tal. Na verdade, eu nem sei se eu tenho ele, né? Como... Ali são os meus heróis. Preciso ver lá depois. Vou continuar abrindo aqui, né? Temos mais 10 lhamas ali ainda pra abrir. Acho que 10 ou 9, se não me engano. Eu não lembro direito. Mas vamos continuar abrindo aqui. Mais uma. Caramba, velho. Tá doido. Vou começar a reciclar esse negócio aqui. Tá louco. Que favorito. Quero reciclar. Tá doido, velho. Começou a vir um monte repetido ali já. Vamos abrir mais outra aqui, né? É Epic Games. É Epic Games que tá... Dificultando a nossa vida aqui, hein, galera. E lá, amor. Tá doido, velho. É lendário, né? Não veio. Épico. Tá, já temos essa Épica. Vamos pegar essa aqui, né? Que Épico pra mim não... Não vai fazer diferença. Vai tudo pro livro. Todas vão, né? Todas vão pro livro, na verdade. A maioria delas vou colocar tudo no livro. Vou continuar abrindo as lhamas aqui. Vai ficar o vídeo um pouquinho comprido, hein, galera. Eu achei que ia ser rapidinho, cara. É um pouco alemão que eu tô abrindo. Eu achei que ia ser um pouco mais rápido, mas... Vai demorar um pouquinho o vídeo. Vai dar uns 15 minutinhos de vídeo. De qualquer coisa, vocês acelerem. Aí já tem umas duas, né? Pra mim, tanto faz qual que vai pegar. Então, vai essa aqui mesmo. Tanto faz. Vamos pra mais uma aqui. Agora só faltam oito lhamas com essa. Vou ver aqui. A Espada Lendária é boa. Já vai pro livro também. Porque, se não me engano, já tem uma. Já tem uma dela. Vou ver se tem mais uma bombinha. É Épico, né? Veio três planos de herói. Dois heróis de sobreviventes sempre vão ver. Tenho dois desse. Vamos passar pra um desse, né? Caçadoras de cabeça massacre. Vamos ver. E até mais um... Um jagunço ali, mano. Um defensor. Vamos lá. Tá acabando as lhaminhas nossas ali, né? Vou tirar a abertura aqui. Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte. Quero os heróis. Eu quero os heróis. Vem herói, vem herói, vem herói. Plano, plano. É. Não deu muita sorte nessa aqui, não. Quero os heróis do evento. Só os heróis do evento pra mim já tá... Tá ótimo. Quero os heróis lendários. Quero os heróis do evento. É isso que eu tô querendo. Vamos ver. Lendário. Outra. Outra. Tem problema não. Pelo menos veio lendário, né? A gente coloca uma no livro e fica com uma. Vamos continuar aqui. Vamos ver se sai mais alguma coisinha aqui pra gente, né, mano? Nossa, essa arma vem nessa lhama, cara? Eu nem sabia, velho. Essa arma aqui eu nem sabia que vinha nessa lhama, velho. Bom. Vamos continuar, né? Vamos continuar que tá acabando. Só tem mais quatro com essa aqui que a gente vai abrir agora. É, vai dar uns 15 minutinhos de vídeo mesmo, galera. É, um vídeo curto. Qualquer coisa vocês adiantem o negócio aí pra ficar mais rápido pra vocês. Vai ver um lendário aí, vai. Que eu não tenho. Olha, de escolha. Boa. Aí vem a mesma coisa, mano. É trollagem. Essa Epic Games está nos trolando. Que isso, mano. Bom. Vamos aqui, né? Tem mais duas aqui pra abrir aí. Mais duas não, mais três, né? Vamos abrir aqui. Vamos lá. Vem uma lendáriazinha, vem. Pá. Comprar não vem. Meu Deus, cara. Que lhama sem graça. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Mais uma aqui. Vamos ver o que que dá. Agora vem lendário, né? Ah, não vem. Não vem. Já vem dois planos ali de herói. Bom, pelo menos veio esse aqui que eu posso escolher, que não veio nenhuma vez ainda. Já dá pra pôr no livro. Tá ótimo. Vamos enciclar o resto. E é isso aí, galera. Abri as lhamas aqui. Tivemos muitas coisas aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. As lhamas vieram algumas coisas boas. Eu vou colocar algumas coisas no livro. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal se for novo. Acompanhe o canal aí que tem muita coisa boa pra vocês aí. Deixa o like no vídeo também que me ajuda demais. E se puder usar a minha tag, usa a minha tag aí. Tá no cantinho inferior esquerdo. Jair Fernandes, tracinho, yt. É nóis, galera. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Nos vemos no próximo. Até mais. Falou e fui.